Oi, pegamos Anderson com a boca na botija mais uma vez, tá? Ah, bebê, água é importante, viu, Fata? Tava se hidratando pra a pele. A gente tá falando aqui que água é muito importante, né? Pros seres vivos e como o Anderson é um ser vivo, né? Ele precisa de água, gente, pra sobreviver. Tem sim, gente, mentira. Anderson, tô se meia no discórdia, que é água da Pro. Tá? Vamos lá. Nossa aula de número 42, certo? Vamos abrir esse slide aí, que é pra gente ver. Olha só. Hoje, dia 11 do mês 5 de 2021. Terça-feira. Aula de Conhecimento Interdisciplinar. Linguagens. Aula com o Pro Maria e Anderson. E vamos continuar com o nosso tema. Seres vivos. E esse desenhozinho aí, né? Esse barquinho cheio de animais. Você conhece essa história, Anderson? Eu conheço a história da Bíblia. Isso, a história da Bíblia. Arca de Noé. Quem já ouviu falar sobre essa história? Pronto. Noé, ele recebe aí, né? Uma orientação de Deus, que diz o seguinte, que é pra Noé pegar um casal de cada animal que tá aqui na terra, construir uma barca, colocar esses casais dentro dessa barca e aguardar. E aí, quando vir, vai haver, na verdade, um período de chuva, de tempestades. E aí, essa água iria subir e Noé estaria salvo porque estaria nessa barca, né? Nessa arca, desculpa. E aí, Noé constrói, passa anos construindo. Tem um filme aí, Noé. Tem o pessoal que possui Bíblia, né? É só procurar aí a história de Noé na internet também. E aí, Noé constrói essa arca. Coloca esses animais, pega a família dele e fica aguardando, com a fé no Senhor, ali, o momento da tal tempestade. A tempestade vem, a água sobe e esses animais ficam a salvo, tá? Dentro dessa arca. Dessa barca, só quero chamar de arca. Ou dentro dessa arca. Gente, que confusão. E aí, em um determinado momento, Noé solta uma pomba, se eu não me engano, que encontra uma folhagem que traz pra Noé e diz, olha, já temos terra firme. Podemos sair e voltam, na verdade, esses animais a povoar a terra. Mas será que vamos aqui agora contar sobre a história de Noé? Ou vamos contar uma outra história? O que você acha, Anderson? Será que é Noé ou será que é outra história? Vamos falar uma história diferente. Bom, você já ouviu falar do poeta Vinícius de Moraes? Pronto. Quem mora aí pro lado da Mangabeira, Feira 5, isso, Feira 5. Tem um colégio lá, né, que o nome é Vinícius de Moraes. E Vinícius de Moraes, ele é um poeta, né? É um dos mais famosos e queridos poetas de nossa literatura. E ele escreveu poemas e também belas canções da nossa música popular brasileira. Você quer conhecer um pouco mais sobre ele? Anderson quer, se não quiser vai ser obrigado. Bom, esse aqui é Vinícius de Moraes, tá? São duas imagens dele. Ele já é um senhor, nessas imagens. E ele é muito famoso, gente, muito famoso. Vinícius de Moraes, né, ele nasceu no dia 19 de outubro de 1913. Aí a Pró agora vai dar uma atividadezinha pra vocês. Se baseando naquilo que a Pró ensinou na aula de matemática, né, e ciências na natureza. A Pró quer saber o seguinte. Se Vinícius de Moraes, ele estivesse vivo hoje, qual seria a idade dele? E aí, vamos exercitar aquela atividade? Bom, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Olha essa imagem aí, né, o Rio de Janeiro, onde fica o Cristo Redentor. E faleceu, né, no dia 9 de julho de 1980, em sua cidade natal. A cidade natal é o quê? A cidade onde você nasce. Então, a minha cidade natal é a Feira de Santana. A dele é Rio de Janeiro. E a sua, Anderson? Feira de Santana também. Então, somos o quê? Feirenses. Vamos lá. Bom, ele foi o quê? Poeta. Compositor, que é quem faz música, né, que escreve música. Jornalista. Dramaturgo e diplomata. Você sabe o que é um dramaturgo e um diplomata? Vamos pesquisar sobre isso? Bom, Vinícius também foi um dos representantes da poesia, né, e da literatura brasileira. Literatura, o quê? Livros, né, textos, poesias, poemas, no caso. Ao lado de nomes como Cecília Meirelles, que é essa primeira imagem que aparece aí pra vocês, né, essa primeira foto, a fotografia. Mário Quintana, né, que é essa segunda fotografia. E Carlos Drummond de Andrade. Esses três aí são grandes escritores que no decorrer da vida de vocês, educacional, vocês vão aprender muita coisa sobre essas pessoas. Certo? Então, Vinícius era uma pessoa muito, mas muito importante. Muito mesmo. Bom, seus poemas eram carregados de beleza e emoção. Fez dele um dos mais populares poetas do Brasil. Ele é tão popular entre os outros escritores e entre as pessoas, né? Ele costumava dizer que a poesia era a sua primeira e maior vocação. Vocação, pra quem não sabe, é aquilo que a gente nasce e que a gente sente lá no fundo do coraçãozinho que nasceu pra fazer aquilo. Então, Anderson nasceu pra fazer isso aí que ele faz, ser intérprete em Libras, porque ele é muito bom, gente. Eu nasci pra ser professora, queria ser professora desde pequenininha, né? Então, isso é uma questão de vocação, tá? Trabalho com amor, né? Por amor não, porque a gente precisa daquela coisa importante, zinzinho. Vamos lá. Embora tenha exercido diversas funções ao longo de sua vida, né? A gente viu aí que ele foi várias coisas e ele sempre diz o seguinte, que a poesia, né? Foi o que ele nasceu pra fazer. Na música, compôs ao lado de nomes como Tom Jobim, Toquinho, João Gilberto e Chico Buarque, né? E aí existe uma casa, existe uma poesia dele que inclusive já virou, que hoje vocês conhecem como música, que é A Casa, né? Que é de Vinícius de Moraes, que a Pro vai ler aí pra vocês. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número zero. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha escutado, né? Essa música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Mas sabiam que era de Vinícius de Moraes? Então a gente vai aprender várias coisas aqui sobre Vinícius de Moraes. Sobre esses poemas de Vinícius, essas músicas, nas próximas aulas aí de linguagem. Vocês conseguem imaginar essa casa? A casa sem teto, sem chão, sem parede. A rede, a rede que você não podia colocar. E essa Rua dos Bobos? Existe casa com número zero? E aí? Conseguiram imaginar? E se a própria disse para vocês fazerem um desenho? Vocês iriam conseguir? E a criatividade de vocês? Como é que está? Vamos todos agora, ó. Colocar a imaginação para funcionar. E imaginar essa casa. Existe casa sem chão, sem teto? E aí? Bom, Vinícius, na verdade, ele ficou conhecido, né? Por seus poemas infantis, né? Porque Vinícius, ele acabou construindo poemas. E esses poemas, ele juntou em um livro que ele chamou de A Arca de Noé. Por que o nome desse livro foi A Arca de Noé? Lembra no início da aula que a Pró falou com vocês? Olha, Noé construiu uma arca. E ele colocou vários animais dentro dessa arca. Porque ele sabia que iria vir um dilúvio. Porque Deus tinha dado essa orientação para ele. Pronto. Vinícius, ele constrói esse livro, né? Com vários poemas que tratam o quê? Sobre vários animais. Mas também trata sobre várias coisas. Como, por exemplo, esse da casa. Como esse da... A gente vai ver outro, né? Puxa, pô, esqueceu agora. Aquarela. E são outros poemas que estão dentro desse... O do relógio. Que falam sobre coisas e que estão nesse livro. Então, será que essa casa, Anderson, que não tinha nada, era a arca que ele estava falando? E aí, vamos usar a nossa imaginação para saber. Bom, aqui na imagem, é para trás a capa do livro, né? A arca de Noé. E do lado, o disco. Porque depois a gente vai falar sobre isso em uma outra aula. Esses poemas de Vinícius de Moraes, eles acabam virando... Essas poesias, eles acabam virando o quê? Música. Música, acreditem. Vamos lá. O poeta, ele escrevia para seus filhos, Suzana e Pedro, né? De Moraes. Que eram o quê? As suas grandes inspirações. Então, a gente acaba meio que entendendo por que é que ele acaba escrevendo esses poemas infantis. Porque ele tinha filhos, ele queria, na verdade, contemplar os filhos dele também com essas... Essas coisas, esse material escrito dele, né? Bom, que tal conhecermos alguns de seus poemas infantis? A gente acabou de ver a casa. E agora a gente vai falar sobre outro, que é o pato. E não é... Pega o pato, vem o pato. Não, que a gente já até dançou aqui. O pato, que está lá no livro, né? A arca de Noé. O pato. Lá vem o pato. Pato aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato, pateta, pintou o caneco. Surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou do puleiro, no pé do cavalo. Levou um coice, criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo. Ficou engasgado, com dor no pato. Caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço, que foi para a panela. Olha só nesse poema, o pato, que também é um algo que foi musicalizado, que vocês certamente já ouviram. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato, para ver o que é que há. Pronto. Nesse poema, ele traz vários animais, vários seres vivos. O tema é o pato, mas ele fala de quem? Da galinha, do marreco. Ele fala do cavalo. Ele fala do galo. E aí, ele fala do pato, fazendo várias travessuras, mas também acaba falando de outros animais. Então, a gente está falando, na verdade, sobre vários e vários seres vivos, né? Que Vinícius traz aí dentro desses escritos dele. Mas a pergunta é o seguinte. A Pró, inclusive, já falou aqui com vocês, desde aquela aula lá de Cordel, né? Sobre poema. E o poema, ela é o quê? É uma forma diferente de escrever, né? De escrever o quê? Sobre os sentimentos e emoções. E é diferente, porque para fazer um poema, não basta só escrever o que pensa. O importante também é combinar o quê? As palavras. Naquela nossa aula, lá atrás de Cordel, a Pró chamou esse combinar as palavras de uma coisa. Você lembra? A Pró chamou isso de rima. Então, quando a gente vai fazer essa combinação das palavras, do som das palavras, a gente chama isso de rima. Então, você tem que escrever e fazer o quê? Com que essas palavras combinem, tendo o quê? Rima. Bom, quem escreve poemas é quem o poeta, escritor, e basta usar o quê? A criatividade. Então, eu posso ser um poeta? Posso? Posso. Você pode ser um poeta, Anderson? E o aluno que está lá do outro lado, ele pode ser um poeta? Pode também, basta ter o quê? Criatividade. Então, a gente precisa do quê? De criatividade. Vamos aproveitar esse momento aí, né? Que estamos em isolamento social e utilizar cada vez mais a nossa criatividade, ó. Fechar os olhinhos, imaginar, pisar. Olha, poxa, Vinícius escreveu tantas coisas legais sobre os seres vivos. O que é que eu posso escrever? Um, eu quero falar sobre o quê? Sobre a joaninha, sobre um passarinho e usar a criatividade, certo? Bom, por isso, alguns dizem que o poeta é um mestre em lapidar as palavras, né? Em usar as palavras para deixar o quê? Um escrito o quê? Rico, bonito. E você também é o quê? Um escritor. E você pode fazer isso, certo? Todo poema, ele é formado por versos. Lembra que a Pró falou que o verso, ele é o quê? Cada linhazinha aqui, ó, do poema, né? Que são linhas de um poema. Eles têm, né, que ter efeitos sonoros, que são essas rimas. Além de apresentar o quê? Unidade que tem um sentido. Então, se eu vou escrever um poema e vou fazer um poema, por exemplo, sobre a formiga, eu preciso que o poema tenha o quê? Um sentido. Porque, querido, eu também vou estar contando uma história. Voltando lá no do Pato, a gente fez o quê? Construiu uma história. Então, a gente percebeu que o Pato, ele era meio que traquino. Ele vai lá apontando várias coisas, né? Até que ele cai o quê? No poço, quebra a tigela. E aí ele fala, olha, tantas fez o moço que ele foi, eu paro o quê? Na panela. Então, tem que ter sentido. Não é só colocar as rimas e o texto não ter sentido. Eu preciso da criatividade, preciso das rimas e preciso contar o quê? Uma história. Bom, vamos aqui. Os versos, né? Eles estão organizados em grupos chamados de estrofe. Então, se a gente olhar um poema, né? Ele vai ter lá, agrupado, que são o quê? As estrofes, né? Que, por suas vezes, são formadas pela mesma métrica. Ou seja, pelo mesmo conjunto de regras que dirige a medida, o ritmo e a organização do verso, da estrofe, do poema como um todo. A Pró acabou lendo rapidinho, que é só para explicar para vocês o seguinte. Vamos voltar lá para a aula de cordel, quando a Pró fala. Lembra que na aula de cordel, tinha um agrupamento das estrofes, que eram sempre com o mesmo número? Alguns poemas são assim. Mas, né? Os poemas, eles obedecem o quê? Uma regra, uma regrinha, que quem vai fazer ali é quem o escritou. De acordo com o quê? Com o que ele achar que deva ser organizado. Mas ele precisa, o quê? De uma organização. Certo? Não é você fazer de qualquer jeito. Usa a criatividade, usa a rima. Precisa ter uma história e uma organização. Não é de qualquer jeito. Bom, vamos voltar a falar sobre as rimas. Elas são fundamentais em uma poesia, né? Bom, você já deve ter ouvido falar nelas. E já ouviram bastante, porque a gente já falou sobre isso. Onda, essa coisa já está cansada de ouvir falar sobre rima. Pois elas aparecem o quê? Nos sons finais. Então, a rima, ela vem o quê? No final das palavras, né? Lembra que eu falei de chocolate que late? Pronto. Bom, são iguais, geralmente, essas rimas em duas palavras. Como, por exemplo, assar de casa, né? E o a, e ó, bacana. Casa rima com o quê? Com asa. E bacana rima com banana, com mariana. Não é isso? Então, isso aí é rimar. É você pegar o som final da palavra, né? De duas palavras e perceber se o som, ele é o quê? Tão próximo que chega a ser idêntico ou, às vezes, até idêntico, tá? Só que lembrando o seguinte, a gente não pode fazer o poema aí. Ah, não, tá rimando. Então, bacana com banana. Vou deixar aqui porque tá rimando. Não. Eu preciso de uma, o quê? De um sentido dentro da minha história. Não vou usar aleatório. Eu não vou só colocar as palavras ali. E eu também preciso do quê? De uma organização. Então, construir um poema é um pouquinho complicado. No entanto, né, vocês conseguem se tirarem um tempinho aí pra fazerem de uma forma bem organizadinha. Bom, aqui a gente tem o quê? Uma estrofe. Olha só. Uma estrofe. E cada uma dessas linhas aqui são o quê, ó? Versos, certo? Então, leão, leão, leão. Rugindo como o trovão. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Leão, leão, leão. És o rei da criação. Ó, outra estrofe. Tua goela é uma fornalha. Teu salto uma labareda. Tu agarra uma navalha, cortando a presa na queda. Ó, leão longe, leão perto. Nas areias do deserto, leão alto. Ó, sobranceiro, junto do despenhadeiro. Leão na caça diurna, saindo a correr da furna. Leão, leão, leão. Foi Deus quem te fez ou não? O salto do tigre é rápido, como um raio, mas não há tigre no mundo que escape do salto que o leão dá. Não conheço quem defronte o feroz rinoceronte. Pois bem, se ele vê o leão, foge como um furacão. Leão se esgueirando à espera da passagem de outra fera. Vem um tigre como um dardo. Cai-lhe em cima o leopardo. E enquanto brigam, tranquilo, o leão fica olhando aquilo. Quando se cansa, o leão mata um com cada mão. Leão, leão, leão. És o rei da criação. Um poema aí também de Vinícius de Moraes, né? Que fala sobre o leão. E aí ele vai falando que o quê? O leão é o rei da criação. Mas preste atenção numa coisa. Leão, leão, leão. A sensação que dá, e o que ele, supostamente, ele queria mostrar. É que repetindo tanto esse leão, leão, leão. Ele estivesse reproduzindo o quê? O rugido do leão. Certo? Nossa, gente, Anderson fez melhor do que eu. Que absurdo. Faz de novo, é porque você fez melhor do que eu. É, não fiz, eu só fiz. Eu sou um leão tímido. Eu sou um leão com vergonha, gente. Que fique claro. Então, no poema aí, na verdade, é isso que ele traz. Ele vai contando o que é o leão, né? Ele fala que o rugido do leão é como o trovão. E aí leão rima com trovão. Depois leão, na segunda estrofe, com criação. Fornalha vai rimar com navalha. Perceba que ele pula aí uma estrofe para poder fazer essa rima. Isso também é uma característica dos poemas. Nem sempre vai ser casado essa rima. De um verso para o outro. Fornalha e navalha tem o quê? Um verso entre elas. E aí depois ele vem o quê? Labareda. E o quê? Queda. Eda, eda. Queda. Ó. E isso aí é a rima, tá, gente? E existem vários tipos de rima. Quem quiser se aprofundar aí, né? Mostrar que é um excelente escritor que consegue fazer aí poemas. A hora é agora de mostrar para a gente. E vamos lá, tá? Primeiro eu quero que vocês tentem fazer um poema aí para a gente. Façam um poema sobre um ser vivo, né? Que vocês acharem que mereça essa homenagem. Ou façam aí um poema com um tema que vocês acharem pertinente. Que vocês vão conseguir escrever de uma forma mais tranquila. Usem a criatividade. Não esqueçam de fechar os olhinhos, tá? Não se forcem a escrever rápido. Mas tentem escrever. Certo? Tentem, publiquem aí para a gente. Coloquem nas redes sociais porque a gente quer ver. A gente está de olho, não está, Anderson? A gente está de olho, certo? Somos águias. Vamos aproveitar aqui o assunto do ser exílio. Somos como águias. E vamos ao nosso aviso. Lavem o quê? Lavem as mãos. Lava uma mão. Lava outra. Usem álcool em gel, tá? Antes que ele diga que eu não tenho álcool em gel, eu tenho álcool em gel. Cadê aqui? Igualzinho dele. Eu uso sim. É porque o meu é aquele, é aquele daquela aula, o spray. Eles já viram? Ele quer que eu use, que eu gaste o álcool. Eu nem sei. Aqui, ó. Ó, pronto. Vamos lá. Usei álcool. E o quê? Usem máscara. Na Pro não usa máscara na gravação porque senão vocês não vão conseguir me ouvir. Né? Então por isso que a gente não usa máscara. Mas fiquem tranquilos que a gente está aqui isolados. Eu e Anderson, a gente conversa, mas a gente não está próximo. Estamos longe, mas estamos perto aqui um do outro. Por isso que às vezes eu não sei pra que lado é que Anderson tá. Porque eu dependo aqui da câmera, tá? Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Usem máscara. Fiquem bem guardadinhos, tá? Pra que em breve a gente possa se encontrar e dar aquele abraço bem apertado. Um cheiro no coração da gente. Beijo e até a próxima aula. Beijo e até a próxima aula. Beijo e até a próxima aula.